A campanha do agasalho é organizada pela Secretaria de Assistência Social, a de 2023 de Pato Branco, num formato diferente. De acordo com a responsável pelo setor de recursos humanos, Sivonei Delgado, a necessidade dessa época exigiu um novo modelo, desde o início da campanha. Esse ano a gente optou por fazer um pouco diferente. A gente está recebendo e ao mesmo tempo a gente já está repassando as doações. Foram feitos já vários brechós nos CRAS e também está aqui na Secretaria, foi montado um mini brechó, onde as pessoas podem vir e já estar levando esses agasalhos para casa, até porque o frio já começou. Na Secretaria, as peças para doação estão sempre disponíveis. Tudo aquilo que a gente tem recebido, tanto roupas, calçados, cobertores, eles são redistribuídos para a população totalmente gratuitos. Unidos para aquecer é o tema deste ano da campanha do agasalho. É uma corrente, né? Se não tem como nós pensarmos em amar, se nós não termos a atitude de realmente fazermos algo em favor do nosso semelhante. E o frio é algo, só quem passou o frio que sabe o quanto é difícil enfrentar essa situação. E a gente tem movido, então levado as pessoas a serem envolvidas nisso e realmente abraçar-se, aquecer e provar que a gente ainda é um ser humano e que se importa com outras pessoas. O dia D da campanha do agasalho aqui de Pato Branco será no sábado, 3 de junho, na Praça Presidente Vargas, das 9 às 14 horas. As pessoas podem doar calçados, podem doar roupas, podem doar cobertores, levar lá na praça, que a gente vai ter uma equipe das 9 da manhã às 14 horas para fazer o recebimento e o recolhimento desses donativos. Várias caixas foram distribuídas para a campanha também? Sim, a gente conta com vários parceiros, foi distribuído nos edifícios, foi entrado em contato com as administradoras e foram distribuídas várias caixas que estarão sendo recolhidas no sábado por uma equipe nossa da Secretaria. E aí E aí